Música É outono. O tapete de folhas que cobre os caminhos do campo de Santana anuncia a chegada da estação. Música O colorido da ninféia no lago Frei Leandro, por alguns instantes, chega a nos confundir. Parece até a primavera. Na cidade de todas as cores, o imponente palmulato no Jardim Botânico se destaca. Essa exposição retrata alguns lugares encantadores do Rio de Janeiro, como o nosso Jardim Botânico, como a Praça Paris, como a Quinta da Boa Vista. Tem espécimes nativas muito importantes nessas praças e nesses parques, como também tem espécies exógenas. Eu consegui ver ali numa foto, se eu não me engano, do Campo Santana, o Baobá, que é uma espécie africana, uma árvore sagrada. Então, é um prazer ver essa exposição. Em meio ao dia a dia da cidade, detalhes de grande beleza podem passar despercebidos. Mas basta sentar alguns minutos no banco da praça e logo se revela aos olhos um cenário cinematográfico. Um filme de tamanha sensibilidade, captado pelas lentes de jovens fotógrafos do Departamento de Comunicação Social da Alerje. A ideia inicial era tentar conseguir fazer a maior quantidade de parques possíveis, tentar, quem der, a todos os parques da cidade. Mas não foi possível, a gente fez os principais. E acho que isso aqui foi o melhor que a gente conseguiu mostrar desse material. Normalmente nós fazemos fotografias da casa, de solenidades, de comissões. Então, pra gente estar indo pra rua, trazendo material novo pra casa é muito bacana e é muito importante. O que é o maior desafio de fazer esse trabalho? Eu acho que é exatamente esse. É de não encarar como algo do dia a dia. Não encarar como uma coisa que você está acostumado a fazer rotineiramente. e sim absorver aquilo pra poder expressar. Porque uma coisa é você registrar algo. Outra coisa é você expressar o que aquilo te faz sentir. E essa oportunidade da exposição foi legal porque aí eu pude, nem que seja, não por muito tempo, mas parar, olhar. Uma coisa que está no meu dia a dia e eu nunca tinha observado, nunca tinha pensado fotograficamente, sabe? Porque está no dia a dia. O jovem que pratica slackline em Três Árvores da Quinta da Boa Vista é a inspiração. Para que todos percebam que o equilíbrio é a palavra de ordem para uma cidade sustentável. A exposição Jardins Cariocas é um convite à reflexão. A ideia é conscientizar a população carioca da importância de preservar esse patrimônio natural do Rio de Janeiro? Com certeza. O Rio de Janeiro tem vários lugares públicos, né? Com uma paisagem maravilhosa e muitas pessoas não conhecem. Então o nosso objetivo é incentivar o carioca e principalmente os turistas estrangeiros a conhecer esses lugares maravilhosos. Nesse momento de Rio Mais 20, de discussão do meio ambiente, de valorização, de chamada da autoestima do carioca, você está explorando isso e mostrando esses jardins nessa exposição, nesse espaço da LERJ, que já está virando tradicional para estimular a cultura da cidade, vem a valorizar ainda mais esse novo momento que o estado do Rio de Janeiro vem passando. São 20 fotografias impressas, além de um slideshow, com imagens de hortos, suas espécimes, paisagens e frequentadores. A exposição fica no Salão Nobre da LERJ até dia 14 de julho, de segunda a sexta, no horário de 10 da manhã às 5 da tarde, e aos sábados, domingos e feriados, do meio-dia às 5 da tarde. Legenda Adriana Zanotto